Olá, Sirias de Luz, muito bem-vindos a este canal abençoado Orações e Magias. Eu sou o Dri e a nossa oração de hoje é para ele ficar perturbado e te procurar. Escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra da oração. Eu fiz um e-book com simpatias e feitiços muito antigos para você mesma fazer as suas amarrações amorosas em casa. Chega de sofrer, de gastar dinheiro, de ser humilhada. Faça você mesma os próprios feitiços, as suas próprias amarrações amorosas em casa. Você tem esse poder. É só baixar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Vamos orar? Faça esta oração por três dias seguidos. São Cipriano, Deus de tudo e de todos. Deus de todos os corações e de todos os amores perfeitos e imperfeitos. Faça com que a cabeça dele, diga o nome da pessoa, fique a rodar, rodar, rodar e a rodar por mim a toda hora. Preciso que utilizes os teus poderes, direção Cipriano, para perturbar a cabeça dele, diga o nome da pessoa. Perturbar com pensamentos meus, do meu corpo, dos meus gestos, do meu sorriso. Preciso que faças com que ele, diga o nome da pessoa, pessoa, não consiga fazer mais nada sem pensar em mim. Que ele, diga o nome da pessoa. Que ele, diga o nome da pessoa, não durma sem antes pensar em mim. Que acorde pensando em mim. Que tome banho pensando em mim. E que faça tudo apenas pensando em mim. Oh, São Cipriano, poderoso de todos os poderosos, perturba a cabeça dele hoje mesmo. Perturba os seus pensamentos, as suas ações e as suas atitudes. Faça ele me procurar com desejos, arrependimento, arrependimento e muito amor. Coloca minha imagem na cabeça dele a todo segundo da sua vida. Gratidão, São Cipriano. Ele já está perturbado e vai me procurar desesperado. Está feito. Está feito. Está feito. Estreito. 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 Est